Oi meus amores, bem-vindos ao intervalo literário, porque eu tô cansada, porque hoje eu tô na correria aqui e eu falei, não, tem que parar pra fazer um vídeo. E é isso, hoje nós vamos falar de um pedacinho desse livro aqui, Amor de Salvador, do Garrigo Lagrange, que foi editado aqui pela Eclésia, que eu recebi aqui pra fazer a resenha pra vocês, mas eu ainda não terminei de ler, eu já recebi já tem um tempo, mas eu tava assim, lendo, sabe? Por um acaso, eu fui ler as primeiras páginas desse livro e logo já me captou, logo já fiquei apaixonada. E eu vou até fazer um outro vídeo pra falar sobre isso. Muita gente tá me perguntando ultimamente como é que eu faço pra ler, gente, tá rolando. Não é uma coisa que eu faço assim, organizada, acontece. Esse livro, por exemplo, eu tava na casa da minha sogra, as crianças brincando lá com as tias deles, e aí eu sentei, esse livro estava lá, eu tinha emprestado esse livro pra minha sogra, aí eu peguei e falei, vou dar uma lida, porque o padre Paulo Ricardo falou desse livro, um dia desse eu tava vendo um vídeo dele, ele tava falando desse livro, e aí eu falei, ah, vou ler. E nas primeiras páginas, assim, já tem riqueza pra um vídeo inteiro. E aí eu falei, beleza, vou fazer as minhas anotações e vou fazer um vídeo. E foi isso que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, folhinha de bloco e fiz algumas anotações. É assim que eu falo. Então, o que eu vou fazer hoje? Vou ler com vocês essas anotações, vou usar essas anotações pra falar do primeiro capítulo desse livro. Então, espero que vocês gostem, já curte, já comenta, já manda aí, né, pra alguém sobre Nossa Senhora, que gosta de Nossa Senhora e tudo mais, comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Se você é devoto de Nossa Senhora, ou se você não entende direito o que é Nossa Senhora, como que ela funciona na nossa vida. Porque esse livro é pra isso, pra explicar como que a mãe do Salvador é importante para a nossa salvação, pra nossa vida interior, né, porque faz parte, né, a maternidade de Nossa Senhora, a maternidade divina, tudo que aconteceu com Nossa Senhora faz parte da nossa salvação de uma forma muito especial. É pra isso que serve esse livro. Qual que é a primeira coisa, assim, que a gente precisa ver sobre Nossa Senhora? Qual que é a pergunta teológica a respeito de Nossa Senhora? O que que é maior em Maria? Se é o fato de ela ter obedecido, se é a plênitude da graça, ou se é a sua eleição para a maternidade divina. Os teólogos costumam dizer que a maternidade de Nossa Senhora é maior do que, né, a plenitude da graça. A Maria, né, Maria foi predestinada a ser mãe de Deus desde que o pai decretou a encarnação do filho. Porque ele ter uma mãe fazia parte do decreto da encarnação. Ele tinha que encarnar numa mulher, numa virgem. Então, quer dizer que a sua dignidade, olha só, como Jesus tem dignidade de filho, antes de ter alma humana repleta de caridade, graça e glória, Maria é elevada pela maternidade divina antes da plenitude da graça. Então, ele segue... Nossa Senhora vai seguir... Eu odeio quando eu esqueço de desligar a internet. Nossa Senhora vai seguir, então, a mesma ordem ali de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Antes dele ter uma alma toda gloriosa, até porque ele é ligado ao verbo, né? Então, a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo é ligada ao verbo. Então, antes dele ter essa alma, ele já era digno, né? Ele já era filho. Então, Nossa Senhora, antes de ter a alma repleta de graça, para corresponder à eleição da maternidade, ela já era, né? Já tinha a dignidade de mãe. Jesus é o primeiro predestinado e causa de nossa predestinação. O decreto é o decreto da encarnação. E a predestinação de Jesus implica a predestinação da maternidade de Maria. Como eu disse, essas coisas estão interligadas. Ou seja, a encarnação do verbo, causa de nossa predestinação, já vem acoplada à predestinação de Nossa Senhora. Então, é muito maior do que a santidade. A gente vai ver aqui que isso faz com que a santidade de Nossa Senhora seja muito maior do que a santidade de todos os anjos, de todos os santos juntos, por causa disso, né? Essa predestinação é gratuita, pois não é para a salvação, mas para a maternidade. Então, a maternidade de Nossa Senhora não é apenas um ato biológico, mas é um ato meritório. Mas ela foi predestinada para isso, certo? E como é meritório e eterno e sobrenatural, ela recebe a plenitude da graça. Dignidade da mãe de Deus. É uma dignidade de ordem hipostática. Oi, neném! Nossa, ele está pingando de som. Oi, amor! Vocês vão ouvir um barulhinho, mas é, Matheus. Ele desligou a luz. Ficou bom! A união de Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, atinge as fronteiras da divindade. Ela não é divina. Ela não é uma deusa. Mas ela está na fronteira. Por quê? Nenhum anjo está tão unido a Cristo quanto Maria. E eu com medo de honrar a Nossa Senhora, né? Todo protestante passa por isso. Eu passei. Às vezes, ainda, na minha cabeça, algumas coisas ficavam, não ficam mais, nebulosas em relação à Nossa Senhora. Mas, gente, ela está unida a Cristo. Ela está unida à Trindade de uma forma totalmente diferente de qualquer pessoa. Essa, na verdade, é até uma boa explicação para dulia e hiperdulia, né? Que a gente sempre fala de que nós prestamos dulia aos santos e uma hiperdulia à Nossa Senhora. Gente, nenhum santo. Ó, São José de Cupertino voava. Santo Tomás de Aquino era um místico e um sábio, um filósofo maravilhoso. Santo Agostinho, Santa Tereza... Oi, Benjamin! Oi! Mas, ninguém era... Nossa, esse cabelo está dançado. Mas, ninguém era... Ninguém se uniu a Jesus da forma como Nossa Senhora se uniu, certo? Maria auxiliou Jesus nas várias fases de sua infância e ele lhe era submisso com respeito e amor. E essa deve ser a nossa atitude também para com ela. Então, se nós devemos seguir os exemplos de Jesus Cristo, nós devemos entender que a relação de nosso Senhor Jesus com Nossa Senhora era de um amor profundo, como todo amor entre mãe e filho. Só que ela devia ser tão perfeita para amar a Deus de todo o coração, porque o filho dela é Deus. Então, esse amor, ele sobrepõe muito o amor natural. É um amor sobrenatural, sobrenatural meritório, certo? Se nós somos elevados a Cristo pelo amor, você imagina bem o que é o amor de uma alma perfeita como a alma de Nossa Senhora pelo seu filho perfeito que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E fora que ele, para amá-la completamente de forma tão unida e intrínseca como uma mãe ama, como um filho ama a mãe, né? Essa natureza deles precisam ser compartilhada. Então, a beleza e a santidade da alma de Nosso Senhor Jesus Cristo é... Como é que eu vou dizer? Ela é compartilhada com Nossa Senhora. Então, ele ama a sua mãe porque ela lhe é agradável, né? Por isso que o anjo a chama de plena de graça. E o que é a graça? Aí que entra a questão. Ela é cheia de graça. O anjo chama Maria de gracia, gratia, plena. O que é a graça de que Maria é cheia, plena e completa? A graça é a natureza de Deus. É aquela vida comunicada da divindade. É a vida sobrenatural de Deus comunicada a nós. E Maria era cheia de graça. A graça é a natureza de Deus comunicada a nós que nos dá outra natureza. Mãe. Oi. Eu posso tomar um pouquinho? O que você quer? Posso tomar um pouquinho de seu leite? Ponto. E aí, o que que... O que que São Pedro vai falar na segunda carta? Tá muito bom. Capítulo 1, versículo 4. Faz pra você lá. Que nós somos feitos participantes da natureza divina. Então, não é uma coisa tão absurda. Nós mesmos, mesmos mortais, né? Somos, seremos feitos, somos feitos participantes da natureza divina pelo fato de amar a Deus e de nos unir a Ele no batismo, nos sacramentos, na eucaristia e tudo mais. Vamos continuar, né? A graça é um enxerto sobrenatural na nossa alma que nos condiciona à vida eterna. O anjo que chama Maria cheia de graça certamente sabe o que ele tá falando, porque ele tá lá no céu, né? Ele tem a visão beatífica. Então, quando ele olha pra Nossa Senhora e diz cheia de graça, o que ele viu no céu, ele viu nela. São Tomás de Aquino explica que existe três graus da plenitude da graça. A de Cristo, pela encarnação, né? Que é a plenitude absoluta da graça. A superabundância, que é a graça na Virgem Maria. E a dos santos, que é a plenitude da suficiência. Em Nossa Senhora, se considera a plenitude inicial, que é na sua concepção. A plenitude na concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo, que também aumenta. E a plenitude final, que é a sua entrada na glória. Então, em Jesus, ela é absoluta. Desde a sua concepção, a plenitude de graça em Jesus é absoluta. Mas a plenitude da graça de Nossa Senhora é crescente, né? Porque ela não é divina, ela é concedida. Ele vai começar a tratar aqui no capítulo 2, né? Dessa questão da... No capítulo 2, eu acho que é. Que ele vai tratar, então, da Imaculada Conceição. Só que aí eu acho que a gente já pode deixar pra um próximo vídeo, né? Porque eu queria tratar mesmo dessa questão aqui da... Da plenitude da graça de Nossa Senhora. Como que a gente deve olhar para essa participação de Nossa Senhora na Trindade. Porque, por causa da sua união. Novamente, ela não se transformou numa deusa. E ela não é divina. Mas ela foi criada e eleita e enriquecida de uma forma muito peculiar. E a união dela com a Trindade é superior à união dos anjos com o próprio Deus. Então, você vê bem, né? Como que é a situação. Quando nós estamos rezando a Ave Maria. Quando nós estamos buscando a intercessão de Nossa Senhora. Não estamos fazendo isso com um mero santo. Então, você não pode igualar as devoções entre Santa Teresinha. São João. São Tomás de Aquino. Nenhum dos apóstolos. Você não tem a mesma devoção à Nossa Senhora. Porque a Nossa Senhora não é mais uma santa. Ela é diferente. A união dela com a Santíssima Trindade é muito diferente. E aí, a gente pode falar... Eu botei mais café do que leite. Por quê? Ficou bom? Por quê que você tá com esse cabelozinho? Não sei. Então, pra gente terminar, eu só queria dizer isso. Que a gente tem, às vezes... Mãe, um brinde. Um brinde? O meu ficou gelado. Tá muito frio. Deixa eu ver. Não, é meu. Toma o seu. Toma o seu. Toma o seu. Toma o seu, filho. Oxi. Tá gelado mesmo. Tá gelado. Deixa eu terminar o vídeo. Ah, o que o Matheus tá fazendo com o livro? Fecha o não, filho. Pra gente terminar o vídeo, deixa eu só concluir de que... Às vezes, eu não conseguia entender essa dimensão, sabe? Eu não conseguia compreender essa... Grandeza mesmo do que Deus fez em Nossa Senhora. E aí, quando ela fala, né, que o Salvador fez nela maravilhas, é porque realmente ela foi salva de uma forma maravilhosa, eleita de uma forma maravilhosa. E na simplicidade de Nossa Senhora, na humildade de Nossa Senhora, Deus fez dela grande. Grande, grande, grande. A participação dela na nossa salvação é muito grande. Então, vamos terminar rezando uma Ave Maria? Vamos? Então, eu tenho Deus nosso. Ave Maria. Senhor de graça. O Senhor é convosco. Jesus vosso. Entre as mulheres. Entre o fruto. Do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ogar por nós. Os pecadores. Agora. E na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora eu faço uma parte. Gente, é isso então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, abraço. Beijo, um grande abraço. Fui.